Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série ExtraCraft Galera, que tá curtindo a nossa série ExtraCraft, apoie o canal galera e deixe seu like logo aqui no início do vídeo Escreve aí nos comentários, eu sou um ExtraM bolado, olha aquele Creeper ali É um Creeper, esse Creeper azul galera, é do ExtraCraft, ele é um Creeper inocente Eu não sei se ele ataca a gente, mas o nome dele é Creeper inocente Ele tá rindo, olha ele tá rindo galera Será que ele é igual aquele Creeper rosa que a gente consegue pegar ele, tão ligado? Aquele Creeper rosa, deixa eu colocar isso aqui pequeno na minha mão Ah é, é o mesmo golpe, é o mesmo golpe Então galera, deixa aí aquele like, é importante, eu agradeço demais, demais, demais Eu vou usar esse shader maravilhoso quando tiver de dia e quando tiver à noite eu tiro o shader galera Deixa eu apertar aqui o F1 pra aparecer Vamos ali naquele Creeper inocente Creeper inocente, por favor Por favor Olha ele é inocente mesmo Como vazia Olá Creeper Você é meu amiguinho? Caraca, eu tinha que encontrar algum Creeper galera Se eu bater nele, será que ele explode? Ah, ele corre, pecado Tadinho Olha, como que ele tem medo Primeiro, primeiro mob aqui do ExtraCraft Que eu vejo que tem medo da gente galera Beleza, eu vou fazer hoje o nosso esconderijo galera A nossa mina Por assim dizer Porque eu quero pegar recursos pra sair pra matar os mobs que tem por aí Vem cá galinha Aquele lugar ali, olha como é que ele tá bonito Ele já tava assim, eu não mexi em nada galera Olha, parece sei lá Um lugar pra um altar Eu vou fazer a nossa caverna ali galera Tem bastante comida Mas eu vou matar mais uma galinhazinha Porque eu quero fazer algumas carnes assadas Que a gente vai sair minerando galera Olha aquela árvore, parece um Nossa, parecia um bicho aquela árvore Meu Deus Beleza Tem aqui alguns minérios já diferentes Olha, esse aqui por exemplo Eu consigo pegar ele, será? Minério de tolueno Consigo Mas o que eu preciso mesmo agora De momento é carvão galera Tem ali mais Preciso de carvão pra quê? Pra gente cozinhar a nossa carne Pra gente estar ficando já com fome Demais, demais, demais Olha Caraca, eu tô desmontando a feição da casa Creeper Inocente Caraca, gostei muito Bom, vamos cavucar Eu vou cavucar Gata gostosa Eu vou te cavucar É uma música Ok, parei de cantar Sou muito canteiro velho Ih, já tá ficando escuro velho Vou ter que tirar o shader Bom, vamos cavar até o meio da caverna Peraí que não precisamos cavar até o meio Será que na minha mão ela acende? Ó Isso é bonito do shader galera Isso aqui é bonito do shader Beleza galera Entramos numa caverna secreta Eu vou colocar Ó o barulho da caverna Velho Ó o barulho da caverna Beleza Caraca Eu acho que eu tô no paraíso dos Creepers Inocente Por que que tá assim azul? Será que essa luz é do... Olha outro velho Tá assim azul por quê? Olha, parece que tá vindo alguma claridade De algum lugar galera Vamos colocar aqui uma tocha Não Vou tirar essa aqui Eu vou desabilitar o shader galera Eu vou desabilitar o shader Porque aqui dentro dá pra ficar com shader não Eu tenho que fazer uma porta Deixa eu reformar isso aqui Bom, a gente... Nós viemos daqui né Exato Deixa eu só deixar essa passagem aqui mais larga Pra eu saber onde que vai ser a nossa saída Tem que fazer um workbench Eu não trouxe meu workbench Um baú E a fornalha galera Bom Eu vou colocar aqui logo na entrada Que aí já fica mais uma coisa... Tipo a gente entrou botou Tá ligado? Bem facinho pra gente Deixa eu calcular aqui ó Eu acho que aqui a gente consegue Temos espaço pra colocar o que a gente quiser Eu peço desculpa galera O cartão que eu tava gravando O cartão HD que eu tava gravando Encheu Eu tenho que... Nossa, porque eu deixo meus vídeos tudo gravado E quando eu vi Corrompeu a minha gravação Mas a única coisa que eu fiz aqui também Foi as duas fornalhas A nossa bancada de trabalho E o baúzinho Coloquei a nossa carne pra derreter Eu preciso encontrar Carvão galera Aqui já tem metal Beleza Ferro Metal Aí o pessoal fica brabo Vendo seu animal Não é metal É ferro Eita, bastante ferro aqui galera Bastante ferrinho aqui pra nós Caraca Deixa eu... Fica aí Creeper Fica aí que eu vou pegar esses ferrinhos aqui Que eu vou fazer Nossas ferramentas de ferro galera E tentar fazer nossas armaduras Porque esse mod Extra Craft Ele é Caraca Não toca essa musiquinha Que eu penso Tá um Erobrine aqui perto de mim Aquele Erobrine verde Tão ligado? Aquele é o The Bug Bom, experiência com menos Experiência com menos Solta aí Ah Pegar mais um golinho Pegar mais esse aqui Beleza E esses carvões E já vou colocar tudo pra derreter Galera Assim a gente vai ficar armado E perigoso Pelo menos a picaretazinha de ferro Eu acho que já tem carvão suficiente Eu vou dividir o ferro pra Pra derreter nas duas Nas duas fornalhas que tem ali Olha, mas Esse aqui é o que? Tolueno É o Tolueno também Mas eu não sei se esse Tolueno serve pra alguma coisa Pra já eu vou deixar ele de lado quietinho aí Opa Se servir de alguma coisa Eu vou dar uma lida na wiki aqui do jogo Lá pra frente tem mais ferro E vejo pra que serve ou não Dei um espirro agora Do tamanho do mundo Meu Deus Dei até pausa aqui no vídeo Pra poder espirrar Vem pra aqui Fazer uma escadinha aqui né galera Pra ficar uma coisa subível Beleza Fazer dupla Fazer uma escada dupla Que eu não gosto de andar só Em um degrau não Até Larguer esse aqui Mas se eu larguer esse aqui Ferrou Mas tá bom assim Acabou Nosso carvão Pelo menos conseguiu Conseguimos derreter tudo 17 carvão Vou botar metade em cada um 17 ferro Perdão Assim a gente já derrete mais rapidão Vou guardar aqui minhas coisas Rapidamente Rápido Cara tem muitos itens Opa Deixa isso aqui quieto Que eu vou fazer Isso aqui vai pro lixo Isso aqui vai pro lixo Deixa eu fazer aqui a nossa porta Pra fechar né Que maldito Não tão aparecendo aqui Ainda bem Ainda bem Beleza Botar a porta mais pra dentro Tá ali o creeper Inocente Cadê os caras Os caras tão brotando não Normal Beleza Beleza Eu quero investigar essa caverna A gente precisa pegar minérios bons Pra poder Fazer as nossas coisas certinhas Preciso de uma cama Já vou dormir aqui Assim já fica marcado o nosso respawn Aqui dentro da nossa casa Galera Querendo ou não Esse aqui vai ser A nossa humilde residência Vou te levar Na minha humilde residência Hahaha Olha eu dormindo igual um cocodilim Vai 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 Ui Me ferrei Me ferrei galera Me ferrei Ai Coloquei a cama no lugar muito ruim galera Nasci morrendo já Caraca Eu sou uma besta Também colocar a cama aqui né Quis ser diferente Vai diferentão Mas vai ficar aí mesmo Agora já consertei Agora não tem como mais eu morrer Haha Beleza Derreteu aqui os oito ferrinhos Você Derreteu aqui nove ferrinhos Vamos começar a construir nossas coisas galera Antes de tudo uma espada Beleza Uma espadinha Agora Duas picaretas E uma pá né Uma pá de metal Beleza Agora Eu vou fazer um peitoral galera Pelo menos Exatamente Agora não dá pra fazer nada Agora eu guardo Pelo menos um peitoral Nós vamos ter Vamos guardar tudo Vai pra ali Cara Tu eu vou jogar fora Eu vou jogar as coisas fora pra aqui Tu vai fora também Tu vai embora também Beleza O resto eu Eu guardo aqui Deixa eu ver Tu vai embora Tu também Tu fica Tu vai ser a primeira Agora isso aqui Exato Esse aqui E o resto a gente leva tudo galera Isso aqui não precisa levar Isso aqui também não Que a gente vai pegar mais Eu vou levar madeira crua Processada Perdão Você vai Você vai Beleza galera Chegou a hora da gente explorar Vamos explorar de verdade Que a gente agora tá com Eu vesti Nem vesti Meu peitoral Agora a gente tá com Tudo de ferro Pra gente poder Sair procurando mais coisas Cara E essa caverna aqui Parece ser uma caverna Muito Muito grande Eu vou pegar os metal Porque eu quero completar O resto da minha armadura Eita Descobri uma outra caverna Carvão também Carvão é Sempre agradável Nossa Essa caverna tem muito metal Velho Muito metal Demos muita sorte De encontrar uma caverna Tão cheia de metal Assim Meu Deus Outro espirro galera Caraca Tô ficando muito constipado Olha isso Que fez uma reforma De escadinha O ruim Mas o ruim também Que a gente Opa Deu falar o ruim Que a gente só tava Encontrando Metal Ferro Perdão Caraca Tô falando metal direto Alumínio Encontramos outro tipo De minério Alumínio E ferro Agora não sei Pra que lado que eu vou Opa Ali Moleque O que é isso Rubi Opa Eu vi Ah um morcego Rubi Rubi mesmo galera Ui Beleza Já vamos conseguir fazer A picareta de rubi Que vai ser excelente Eita Esmeralda 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 Eu acho esmeralda galera Flor do campo Eu acho minério verdinho Esmeralda Eita Ali Caraca Isso aqui é uma ravina Deixa eu pegar esse rubi É urânio galera Urânio Eu pensava que era esmeralda Urânio Eu consigo pegar Ih não consigo pegar Com essa espada galera Não consigo pegar Com a espada de diamante Caraca Fazer uma coisa aqui rápido Pra ver se funciona galera Colocar o workmate aqui Vou fazer uma picareta de rubi Pra ver se ele pega O urânio Eu não sei se pega Eu não quero Aí Beleza Picareta de rubi Pega Garela Galera Beleza Picareta de rubi Tamo bem Tamo bem de picareta Galera Opa Vamos fazer uma escadinha Aqui pra nós Caraca Opa Tem aqui outra coisa galera Aqui Elementio Minério de elementio Meu Deus Elementio Isso aqui deve ser muito bom galera Pela cor do bicho Elementio A gente deve conseguir fazer Umas espadas Sinistra com ela Cadê Tem mais Não tem Tem ali embaixo Tem ali embaixo Eu tenho que marcar De onde eu vim Vou deixar uma cratera Aqui aberta Fazer uma escadinha Exatamente Assim de longe Eu vejo onde é Colocar umas tochas né Mostrando onde é Que a gente tá vindo Beleza Vou levar A workbench Com a gente Caraca Elementio Galera Eu tenho certeza Que isso aqui É muito bom Olha lá Já ia me ferrar Já ia me ferrar Seguinte Vamos fazer assim A gente tem aqui Nossa escada Caraca Essa picareta de rubi É muito boa Vai se ferrar É muito boa Malé Meu nariz Todo entupido Galera Perdão Caraca 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 Vamos passar por dentro Então Nossa Cada fungada Meu Deus Eu quero pegar Outro Elementio Que tem ali Pronto Ficou a escadinha Certinha Cara Cara Eu acho que a gente Deu muita sorte Nessa caverna Galera Olha Oito Oito Elementio E temos quatro rubi Caraca Rubi foi muito bom Foi muito Olha Esmeralda Alumínio Metal Ouro Adoro Ouro Eu tenho que pegar Ouro Galera Nossa Muito ouro Muito ouro Adoro Ouro Caraca Chamou outra caverna Caraca Eu vou ficar perdido Eu vou ficar Perdidão Bom galera Nosso vídeo Vai ficar por aqui Ele está ficando Grandão Se vocês estão Curtindo a nossa série De Extra Craft Deixe aquele like Galera É muito importante Eu agradeço demais O apoio de vocês Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem Bem Hahaha Hahaha Tchau 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 Obrigado.